Balança toda pra andar, balança até pra falar, balança tanto que já balançou no coração. Balança mesmo que é bom, do rei até o leblon, e vai juntando um cunhado de gente que sobe com seu andar mais. Vem devagar, e é pra não se cansar, caminhando o balão, balançando sem parar. Balança os cabelos seus, balança e cai, mas não cai, e se cair, vai caindo, caindo, nos braços teus. Balança toda pra andar, balança até pra falar, balança tanto que já balançou no meu coração. Balança mesmo que é bom, do rei até o leblon, e vai juntando um cunhado de gente que sobe com seu andar. Balança também que é bom, do rei até o leblon, e vai juntando um cunhado de gente que sobe com seu andar. E é pra não se cansar, caminhando o balão, balançando sem parar. Balança os cabelos seus, balança e cai, mas não cai, e se cair, vai caindo, caindo, nos braços teus. Balança os cabelos seus, balança e cai, mas não cai, e se cair, vai caindo, caindo, nos braços teus. Balança os cabelos seus, balança e cai, mas não cai, mas não cai, mas não cai! Obrigado.